Cine Cultura Apoio Cultural Mercantil A sua concessionária Volkswagen Atibaia e região Morente Forte Comunicações Jacques Janine A beleza completa Vila 8 Comunicação Integrada Art World Soluções em Comunicação Viação Atibaia Leve Aviação Atibaia com você Restaurante Estância Califórnia Festa de Flores e Morangos de Atibaia Olá, sou Cris Siqueira e estamos começando mais um Cine Cultura Diversão É o nosso lema e para começar bem o programa Olha as dicas de DVD que passam pela Cine Cultura de hoje Temos o filme Old Boy O Gota do Destino também está na Cine Cultura Beverly Her name was Beverly What's happening here? Oh, let's go Why keep me alive? Maybe there was something you were still meant to do No quadro Sala Vip Temos Paulo Gustavo e Mônica Martelli Falando do filme Os Homens São de Marte E é para lá que eu vou e você vai conferir esse bate-papo de Cine Cultura Dica de cinema Temos o filme Drácula História Nunca Contada E no teatro temos o comediante Diogo Portugal Que recebeu a equipe do Cine Cultura No Hotel Faro em Atibaia Diogo Portugal é um dos humoristas mais vistos da web Com mais de 20 milhões de acessos E está em turnê pelo Brasil todo com o show Partiu Portugal Então relaxe, fique à vontade que o Cine Cultura está no ar E aí É um bom dia, eu estou me sentindo bem Oh, oh, oh As possibilidades de o que eu poderia Oh, oh, oh Do it, o mundo está em meu fingertips Minha imaginação Brings a smile Up to my lips Oh, oh, oh Nossa primeira dica de DVD é Old Lie Vamos ver O que é o telefone? Hello? 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 Hey, tell me why I'm in here Look at me No, 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 no The body of Donna Hawthorne was discovered The crime suspect Joseph Doucette The victim's former husband and father of the surviving child Don't ever leave me Your father's been missing for 20 years If I could somehow bring him here Do you think you could forgive him? I could try What happened to him? He showed up last night I need your help, John I haven't seen a guy in like 20 years Who are you? If you were trying to find your daughter And clear your name I could help you If you would like to see your daughter alive again Answer two questions One Why did I imprison you for 20 years? And two Why did I let you go? I don't want you to go I don't have a choice Whoever you are I will find you I only brought this place, all right? Shit, you might want to think about what you're doing here I've been thinking about it for the last 20 years Agora é a vez do filme Um Conto do Destino It squeaks You have a gun? I was just robbing the place, you know Is that still your intention? No, it isn't Well, then I suppose a polite thing to do would be to offer you a cup of tea You steal things? I do steal things, yeah, from time to time Lately I've been having a bit of a disagreement with an old boss, though Peter Lake I want to kill him And I want her to stay dead What's the best thing you've ever stolen? I'm beginning to think I haven't stolen it yet You are impossibly beautiful What is your relationship to Beverly? Are you aware of her condition? She's dying If you don't love me now No one ever will I've been blackening souls and crushing miracles For longer than I can remember Yours is the kind of love that makes the world warm and light The kind of love that can save her They'll not be saving anyone I smashed into you You alright? I'm Abby What's your name? I don't know I've had no memory for as long as I can remember I appreciate the help Beverly Her name was Beverly What's happening here? Why keep me alive? Maybe there is something you are still meant to do He is neither angel nor demon How is he still alive? Is it possible to love someone so completely they simply can't die? You're late You know, Peter Nothing happens, it isn't supposed to Aproveite! Somente esse mês tem GoFox Voyage Up com taxa zero e a primeira parcela só em dezembro A Clínica Vale Verde foi idealizada para o tratamento feminino Especializada em dependência química, alcoolismo e comorbidades Instalada na cidade de Atibaia, São Paulo Tem como aliado ao tratamento o bem-estar Proporcionado pelo contato com o meio ambiente E um dos melhores climas do mundo Nosso tratamento abrange período de internação e de ressocialização em casa de apoio Clínica Vale Verde Sil! 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 Em setembro, festa de flores e morangos de Atibaia A Aviação Atibaia iniciou seu trajeto em meados de 1956 E desde então vem buscando excelência e conforto Mantendo um canal direto com a população A nossa missão é transportar pessoas com respeito, pontualidade, segurança e qualidade Vai ao trabalho, passear com a família A Aviação Atibaia disponibiliza serviços de fretados interurbano São Paulo, Campinas, Jundiaí, Bragança Paulista, Jarenu, Piracaia Onde quer que você vá, leve A Aviação Atibaia com você A VG Shoes é um espaço criado especialmente para você que ama a moda aos seus pés A loja combina sofisticação e conforto que vão de desde o ambiente até as marcas mais renomadas de calçados e acessórios A VG Shoes veio para ser referencial em moda, beleza, conforto, qualidade, sofisticação, estilo, exclusividade e requinte Valorizando seu look da cabeça aos pés, é claro Venha conhecer as novidades que deixam a estação mais gelada do ano ainda mais charmosa nos seus pés Pés quentinhos e cheios de estilo, VG Shoes